Tem dois diagnósticos de Brasil que me parecem pertinentes. Um é de que sofremos com um individualismo manco, um individualismo que jamais realmente conseguiu acreditar que o espaço público se separa do privado e os interesses públicos são diferentes dos interesses privados. O outro diagnóstico é que nós temos um problema no Brasil que decorre também de uma certa virtude, que é o excesso de mistura. Então a gente vai dizer que é uma democracia racial por um lado, mas também é uma forma de mitigar e esconder, invisibilizar os processos de segregação e preconceito e exclusão social. Quando se discute o tamanho do Estado, você tem o argumento liberal, agora neoliberal, de que temos Estado demais. No fundo, por trás dessa discussão, a gente esquece que o Estado é também o maior capitalista que existe no Brasil. Então quando a gente diz assim que quer reduzir o Estado, muitas vezes o que nós estamos querendo dizer é que o Estado se torne, de fato, laico, orientado para o bem público, para o coletivo. É essa demanda cruzada que atravessa essa discussão que opõe o Brasil, liberais e socialistas. Ética é hoje um tema que aparece sempre quando algo vai mal, sempre quando está em falta, quando está em déficit. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti